Amores, como é que vocês estão, hein? Tudo bem por aí, minha amiga e minha coisa linda? Estamos, sexta-feira, e hoje é dia de vídeo, testando alguns batons da Natura pela Cintia Multimarcas. Riqueza da nossa vida, riqueza do nosso canal. Sempre venho com lançamentos que a Cintia manda pra gente, pra gente poder testar, poder saber, poder conversar. Você gosta da Natura? É uma revendedora? É uma consumidora? Deixa o like do amor, minha vida, se inscreve nesse canal, tem uma playlist aqui recheados de vídeos da Natura. Então, se você gosta, se inscreve, fica por aqui e bora começar. Temos uma batição aqui hoje no meio do nosso vídeo, tá? Não liguem, não se importem. Tá tendo uma reforma aqui atrás do prédio, gente. Eu tô pra gravar vídeo faz tempo, quando eu tenho essa reforma, eu fico adiando, ó. É uma batição, mas relevem, tá? Relevem! Hoje eu vou testar as novas cores de batom da Natura Fácil, olha só. Aqui no novo ciclo, ó, que é esse daqui que tá funcionando, que tá valendo. São os batons cremosos, fórmula extra cremosa, com mais cobertura e menos transferência, tá? Por R$16,99 cada batom. E assim a gente mandou as novas cores, que são o Cobre Mystic, Rosa Crush, Vermelho Spice ou Spice? Vermelho Spice. E o Cosmopolitan Red, tá? São essas quatro cores, nova cor, então nós vamos estar testando todas elas. Eu vou abrir todos, tá? Esse daqui é o Cosmopolitan. Ó, eu vou começar a abrir e vou testando um por um. Aí já machuquei aqui a pontinha. Eu odeio que eu não faço isso, cara. Cosmo... Cosmopol... Aqui não é difícil, Natura! Cosmopolitan, tá? Aí o outro que nós vamos abrir é o Rosa Crush, que é um rosinha bem clarinho, eu lembro dele. Olha só. Um rosinha bem clarinho assim, ó. Eu achei ele lindo. Aí nós vamos ter também o Vermelho Spice. Ó, lindão. Ele é bem vermelhão. Também machuquei a pontinha, ó. Ele é lindo, gente. Esse vermelho é muito lindo. E por último, o Cobre Mystic, tá? Olha só. Cobre Mystic. Então, são esses quatro batõezinhos que nós vamos testar hoje, minha amiga. Coisa linda! Vou começar com o rosinha, que é o mais clarinho, tá? Vamos na ordem aí. Vou começar por ele. Eu confesso que esse rosa, eu acho que não fica bom em mim, tá? Mas nós vamos testar. Vou fazer suorte no braço, vou passar na boca também. Vou começar passando na boca. Deixa eu pegar um espelho aqui. Pega aqui um espelhinho, ó. Vou começar passando ele. Ó. Uma camada, ele fica assim. Ele realmente, ele é cremoso, tá bom, gente? Da linha cremosa mesmo. Olha só. Uma camada. Uma camada. Ah, daquilo ficou feio, né, gente? Hum. Isso daqui é uma camadinha só, tá? Nem fui e voltei. Passei uma vez só e ficou assim. Ah, até que eu gostei, amiga! Ficou feio. Vocês gostaram? Hum. Eu achei que ele tem uma cobertura muito boa por ser uma camadinha só, olha. Eu achei a cobertura ótima. Nossa, até que eu gostei da cor. Pior que eu gostei. E aqui, ele fica bem... Ele tem uns brilhinhos. Esse tem uns brilhos. Ah, acho que é por isso que ele tem mais pigmentação, né? Que ele tem uns brilhinhos. Hum, achei ele lindo, gente. Achei ele muito bonitinho. Pior que eu gostei. Achei que ele não ia ficar bonita. Ficou bonitinho. Gostei desse rosa crush. Amei, sim. Vou colocar todos na boca primeiro. Depois eu coloco todos em swatch no braço, tá? Mas eu amei esse rosa. Achei ele tão bonitinho. Agora, vamos para o nosso cobre. Vamos para o cobre agora, ó. Ele é bem bonitinho também. Eu gostei. Tenho gostado de batons cobre. Tenho uns brilhinhos também, né? Vou passar aí uma camadinha só. Ó. Ó. Nossa, achei lindo. Achei maravilhoso esse cobre, gente. Olha que lindo. Apenas uma camada. Só esse lado aqui que eu passei duas vezes, né? Para cobrir aqui em cima, ó. Dei mole. Mas ele cobre muito bem, tá? Ele cobre muito bem. Olha só. Que lindo, gente. Também tem uns brilhinhos, né? Mais cintilante. Vou passar mais uma camada. Ó. Ai, achei lindo esse. Nossa, eu amei esse, gente. Ficou bonito, né? Ficou bem discreto e bonito. Amei esse cobre, sim. É muito lindo. Vou usar muito ele. Estou até vendo. Bonito demais. Vocês gostaram? Olha que cobertura boa. E ele, ele é cremoso, mas ele é um cremoso gostoso, sabe? É um cremoso bem confortável, bem gostosinho, olha. Ai, amei, gente. Amei esse cobre. Muito lindo. Vamos para o próximo. O próximo que nós vamos testar vai ser o Cosmopolitan, que é esse aqui. Olha, é meio vermelho, meio rosa pink, sabe? Não dá para definir. É um vermelho mais aberto. Vamos passar ele. E aí? Olha, uma camadinha só. Também achei lindo, gente. Nossa, eu também amei. Esse passei tudo errado, né? Gatão vermelho é uma luta para passar, né, gente? Meu Deus. A gente está arrumando aqui com cotonete. Eu achei ele muito bonitinho. Até para o dia a dia, gente, ele tem uma textura muito gostosa. Uma textura muito gostosinha, muito boa. Olha que lindo. Achei ele perfeito para o dia a dia, sabe? Nossa, sabe que eu estou aqui? Bem simples. Ficou lindo com esse batom, cara. Que lindo, Cíntia. Estou apaixonada em todos os batons. Achei lindo esse. Olha. Ai, gente, estou apaixonada nesse cosmopolitan. Consegui falar. Cosmopolitan. Lindo, lindo, lindo. A textura eu estou apaixonada porque ela parece também uma textura hidratante assim de lip balm, sabe? Tudo maravilhoso, gente. Cor, textura, hidratação. Estou amando. Vamos para o nosso próximo. O próximo e último é o vermelho Spice. Olha, ele é bem vermelhão. Aí ele está mais aberto, mas aquele é um vermelho mais fechado. Sabe? Quase ali por Marsala. Então vamos passar ele. Olha. Gente, é uma camada. Uma camada já fica muito... Olha a cobertura disso, gente. É uma cobertura muito boa. Uma camadinha, ó. E já fica super... Uma cobertura muito linda, ó. Acho que eu dei uma saradinha também, né? Deixa eu arrumar aqui em cima. Lindo, 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 lindo. Olha, ele é bem vermelho, é. E aqui também. Ele é um vermelho bem fechado, ó. Achei ele lindo, gente. Eu vou achar esses batom, cara. Muito lindo. Muito lindo, sinto todos novas cores, maravilhosas, todos lindos, confortáveis, gostosos na boca, sabe? Que cobertura maravilhosa. Tô apaixonada. Gostaram desse? Vocês deixaram desse aqui? Esse vermelho muito burrito. Eu amei também. Como fala que agora ele tem menos transferência, peguei um papel higiênico aqui no batom mais forte, que é o vermelho. E vou tá fazendo aqui um beijinho. Ó. Transfere, óbvio, né? Porque ele é cremoso. Mas ainda fica. Vou dar mais um beijo. Ó. Transferiu também, mas ainda tem batom. Mais um. Ó. Transferiu, mas ainda fica batom. Então, realmente. E por isso que ele vai perdendo a hidratação, mas fica a pigmentação. Que coisa boa, cara. Muito verdade, ó. Não tem mais aquela hidratação que desliza um lábio no outro, mas a corzinha tá aqui. Então, ó. Muito real aqui, ó, o prometido, tá? De menos transferência. É verdade. Realmente ele transere bem menos. Sai hidratação, mas fica pigmentação. Então, nota 10. Agora eu vou colocar todos eles aqui no braço, pra vocês poderem ver melhor também a pigmentação dele no swatch. Ó. Vou começar com esse que eu passei agora, que é o vermelho. Olha só. Agora eu vou para o que eu mais gostei, eu acho. É um dos... Ai, gostei de todos. Mas esse ficou muito bonitinho. Ó. Que ele é aquele batonzinho bem dia a dia, sabe? Agora eu vou para o cobre. Ó. Passando só uma vez, tá vendo? Pra vocês poderem ver cobertura. E por último, o nosso rosinha crush, que eu achei que não ia combinar comigo, mas combinou. Olha. Tá vendo? Essas são as... A pigmentação deles, ó. Com apenas uma passada, ó. Uma cobertura só. Como eles são lindos. Então, aqui estão. Olha só que lindos, cara. Muito bonitos. Senti, eu amei os quatro. Acho que ficou... Os quatro ficaram bem em mim. Jurava que o rosa não ia ficar bom, mas ficou, olha. São lindos, maravilhosos. Indico demais. E vocês, qual desses quatro vocês gostaram mais? Cara, comenta aí embaixo muito. Se você já tem essa nova linha de novas cores, né? De batons cremosos, Natura Faces, tá? Todos eles têm na lojinha da Cintia. Sim, senhora. Lojinha da Cintia que tá linkado aqui embaixo na descrição, tá? Pra você ir lá fazer a sua comprinha desses batons maravilhosos, Natura Faces. Se você gostou do vídeo, deixa o like do amor e se inscreve nesse canal, minha vida, para outros vídeos. Tem mais coisas da Natura pra testar? Sim. Tem mais lançamentos da Natura pra testar? Então, se inscreve. Fica por aqui, tá bom? Deixa o seu coraçãozinho aqui nos comentários, tá? Beijo no coração cheiroso da minha vida. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, minha riqueza, tá bom? Beijão e até lá.